A emoção do futebol com Anderson Na batida do esquerdo meio Bola meio do lado esquerdo tocou o Pegorani O rebote, ele faz o primeiro com a camisa do Boleiras Ricardo Goulart, Ricardo Goulart Aos 11 minutos do primeiro tempo se ajoelha na grande área e agradece os céus Para a alegria da torcida que canta e vibra Ricardo Goulart faz 1x0, Rico Bilaça Para a alegria da torcida